Então, Lili, mais um ano que está acabando, mais uma turma se formando. Qual a sensação para a Tire estar deixando, largando esses alunos para o mundo? É uma sensação boa, é uma etapa que se encerra e que é importante que se encerre para que uma nova fase comece. Mas dá uma nostalgia de fim, uma saudade que já fica, uma saudade antecipada. Mas que é importante, é importante que eles se vão e, aliás, é importante que eles se vão para a universidade. Que é o que a gente quer, poder encontrar os alunos felizes em uma outra condição. Então, é um clima de festa. Então, é um comemorar, se despedir e festejar uma nova fase. Obrigada pela tua participação na Tirefã, tá aí? Tudo de bom. Olá, pessoal! Estamos agora com a Vitória, que foi presidente da turma 302. Foi membro da comissão de formatura e se emocionou bastante durante a cerimônia do colação negral. Então, Vitória, como é para ti estar encerrando essa etapa da tua vida? E está sendo muito especial porque, sabe, dá para ver que meus colegas estão gostando, é isso que eu queria ver, sabe. Eu estou vendo que tudo que eu fiz durante todo o ano está dando resultado, sabe. E eu estou muito feliz por isso, porque o que eu queria mesmo é ver eles felizes, sabe. E dá para ver que eles estão sendo perfeitos para mim, perfeito. É uma sensação boa, né. Então, agora falando um pouco do futuro, essa etapa se encerra e se inicia outra. Qual a tua expectativa para o futuro? Vai fazer vestibular, PES, para qual curso? Agora eu vou esquecer, né, a formatura. Minha mãe que vai dar graças a Deus, né. E, ah, eu quero passar pelo PES, pretendo, né, medicina, então não é muito fácil. Eu estou sendo realista, né, mas vamos tentar. E vamos ver o que vai dar, né, agora. Tomara que eu passe. E vocês, treinando-se dois, são muito especial para mim. E eu estou muito feliz, muito feliz de ver que vocês estão amando a formatura. Eu amo muito vocês, muito mesmo. Beijo. Vou morrer da saudade de vocês. Olá, galera. Estamos aqui agora com o Tales, que já iniciou a sua jornada no Marco Polo há vários anos. Conta para a gente, Tales, como foi essa jornada, quando ela começou? Nossa jornada começou faz alguns anos já. Eu comecei no Marco Polo, quando eu tinha uns sete, oito anos. Bom, hoje é um dia muito especial para mim, para minha família, para os meus amigos, para os meus colegas, professores. Todo o pessoal que me acompanhou durante toda a jornada acadêmica, digamos, né. É um pessoal que mandava para sempre comigo e, sem dúvida, hoje é um dia muito especial para mim. E essa noite, para ti, hoje, o que significa? Bolação negral, baile para encerrar o ensino médio. O que essa noite vai significar para ti? Sem dúvida, é um desabafo, né. Tinha um peso nas costas, que é... Eu não fiz parte da comissão de formatura, mas estava sempre com os guris, sempre ajudando, sempre correndo atrás, dando carona para todo mundo, né. Então, eu acho que hoje é um pessoal que... É um pessoal que lutou, batalhou, que sexta noite brilhava sempre por causa deles. Eu consegui uma bolsa de estudos nos Estados Unidos em agosto agora, estou viajando para lá, para me formar, fazer a faculdade, administração e vou me manter lá durante cinco anos. Se Deus quiser, conseguir me formar, ter uma pós-graduação, voltar para o Brasil bem formado, digamos, né. Olá, Fas. Estou agora com a Rafaela formando no Marco Polo e com a mãe dela, a dona Carmen. Estão, meninas, aproveitando bastante a noite, né. Dona Carmen, corre para a senhora. A Rafa já está se formando agora. Qual a sensação? Passou muito rápido. Infelizmente, passou muito rápido. É uma nova etapa agora que ela vai enfrentar. E a gente, infelizmente, a gente nota que cresceu. Dorei hoje com o Rodrigo falando, porque foi muito emocionante ver que alguém não esqueceu da TIC. Vou sentir muita falta, mas infelizmente são coisas que acontecem na vida. Então, agora deixa um recadinho para os seus colegas. Eu vou sentir muita falta de vocês, mas eu amo muito vocês. Obrigada por todos esses anos juntos. Estamos aqui agora com os pais do Felipe, que vão falar aqui um pouquinho com a gente. Olha, não se surpreendeu. Realmente, assim, ó, uma festa muito organizada, excelente essa confraternização escola, a fã. Enfim, a gente é uma expectativa, é um orgulho para nós pais termos eles como formandos, né, terminando o ensino médio. Ó, legal. É a primeira formatura que eu participo, onde a fã é organizadora. Realmente, para mim, foi uma grande... é... foi muito legal porque eu não imaginava a maneira profissional como vocês encararam esse evento. De formas que vocês estão de parabéns e acredito que vão galgar muito mais em cima disso, ok? Estou aqui com os recém-eleitos, a rainha e o rei da festa. E aí, pessoal, qual a sensação de ser eleitos os principais da festa, a rainha e o rei da festa? É inesperado! Vai ser a melhor festa! Vai ser a melhor festa! A melhor e maior festa de todas! Qual a expectativa para essa noite? A expectativa é que seja muita festa, muita gente dançando e que todo mundo fique muito feliz com esse baile, que está ótimo. Com certeza vai ser muito bom! Qual a sensação de estar acabando agora o ensino médio? Muita felicidade ou um pouco de tristeza? Vai sentir saudade dos colegas? É, um pouco dos dois. Muita felicidade que eu vou começar uma nova etapa, faculdade é outra coisa. E um pouco de tristeza porque eu vou me despedir da turma. Eu sei que nunca vai ser como sempre, diariamente conviver com eles. Vai ser meio diferente. Mas com certeza vai ser uma próxima fase muito melhor que essa.